O que é isso? O que é isso? O que é isso? ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus Vai jogar o meu chão, vai jogar! Vai jogar o meu chão, vai jogar! Vai jogar no chão! Vai jogar no chão! Vai jogar no chão! Eu sou filho da puta! Tchau!